E agora vamos falar de uma polêmica, a PEC que estabelece a cobrança de mensalidade em universidades públicas para os estudantes que podem pagar. A proposta tem gerado críticas e também debates, é claro. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o professor do Departamento de Serviço Social da UFMT, Leonardo Moreira. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. Boa tarde. Professor, a Camila colocou aí o seguinte, de que com essa PEC aí, a cobrança será feita somente aos estudantes que podem pagar. E aí, como é que vai ser esse critério? Então, eu estava falando que essa PEC, ela vem no meio de várias tentativas de mudança da forma de funcionamento da universidade, principalmente de tirar o seu caráter gratuito, manter seu caráter público, pelo menos por hora, e tirar seu caráter gratuito. Por óbvio, a gente não defende a divisão entre alguns que podem cursar ensino superior público e gratuito e outros que não. Mas o caminho não é privatizando, não é tornando pagos serviços que são geridos e são financiados pelo Estado. O caminho é investimento público na universidade para ampliação. Inclusive, investimento público, que hoje parte vai para o setor privado, que seja feita no ensino público. E que as medidas, por conta dos gastos do Estado, sejam procuradas nos lugares onde realmente haja condições para isso, como cobrança de grandes fortunas, taxamento progressivo de impostos, né? E não querendo dividir a sociedade que hoje tem acesso à universidade entre aqueles que podem e aqueles que não podem pagar por ensino superior. Professor, o senhor mencionou, né, que deveria haver uma ampliação do ensino superior. Mas vale a pena a gente lembrar que o Brasil investe muito em educação. São aproximadamente 120 bilhões, acima, por exemplo, do que os Estados Unidos investe. E um aluno em escola, na educação superior pública, custa em média para o Estado 70 mil reais. Em comparação com alunos da educação básica, fundamental, eles custam ali em torno de 15, é muito menos. Não seria este o problema? Porque hoje as universidades públicas, né, elas têm aí, claro, a gente vê que em relação aos investimentos, apesar de serem muito altos, rankings mundiais mostram que o Brasil ainda está muito atrasado em relação a outros que investem muito menos. Não seria esse o caminho, talvez? Eu acredito que não, porque, primeiro, se você for pagar o que o Brasil hoje gasta, se você for comparar, desculpa, o que o Brasil hoje gasta, por exemplo, com pagamento de pensões para militares, para famílias de militares, isso é o dobro do que é investido em universidades públicas no Brasil. O investimento em universidades públicas, ele não é apenas gasto, ele é investimento, ele é, há um retorno para a sociedade dos profissionais formados. Sim, com certeza. Mas o questionamento é assim, apesar do vultuoso investimento, a gente não vê uma melhora, isso ao longo aí de muitos anos, desde os anos 2000, em avaliações no PISA e tudo mais. Não seria essa questão de melhorar, talvez, não tirar das universidades, né, mas melhorar também a base, a alfabetização? Muitos chegam na universidade sem saber interpretar textos? Com certeza. Esse é um problema que professores podem relatar, pela sua própria experiência individual, a falta de qualidade da formação básica, não por causa dos profissionais, mas por cortes, inclusive, de financiamento que também acontecem no ensino superior. Mas o ensino básico, ele já sofre há décadas o que está tentando se implementar também no ensino superior. Ou seja, transforma direito em serviços e se começa a cobrar por isso. E aí você faz escolas públicas para quem não pode pagar, de baixa qualidade, e quem pode pagar, paga por uma escola de melhor qualidade, ou que forma melhor para o mercado de trabalho. A gente entende que esse não é o caminho, você torna uma educação pobre para pobres e uma educação melhor para quem pode pagar. A gente entende que a causa é justamente essa privatização e esse corte de orçamentos que já aconteceu no ensino básico e fazer isso no ensino superior é remendar o problema, ou mais do que isso, aprofundar o problema e não resolvê-lo, sabe? Professor, vamos ampliar um pouquinho esse debate. O senhor acredita que essa polarização entre esquerda e direita, essa polarização insana que divide a nação, seria o pano de fundo para esse desmonte, para sucatear a educação pública aqui no país? Com certeza a gente passa há décadas por níveis de ataque à educação, não só superior, mas à educação como um todo. Mas o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, com certeza se acirrou sobremaneira. A quantidade de ataques, a quantidade de tentar privatizar serviços públicos... Aumentou os recursos para pesquisa, por exemplo, na universidade? Eles foram cortados brutalmente, ano após ano, cortes de corte anterior. O investimento no orçamento das universidades públicas, assim como da educação como um todo. O investimento, vocês estavam falando aqui antes, eu estava assistindo, da saúde, por exemplo, aumento de... Aumento, vocês estavam falando do aumento do... Dos remédios, do plano de saúde. Dos remédios, do plano de saúde também, ou seja, vem sendo cortado investimentos em direitos sociais, a emenda constitucional do teto dos gastos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, colocando isso como saída para os problemas do país e isso tem acirrado os problemas do país. Basta você observar a quantidade de pessoas em insegurança alimentar e nutricional, a quantidade de pessoas procurando acesso à saúde e não tendo... É assim como a educação, né? Então, essa... É, a insegurança alimentar atinge mais de 50 milhões de pessoas no país, com certeza. O Brasil voltou ao mapa da fome, né? Enfim, o discurso de privatização para resolver os problemas do país tem sido implementado nessas medidas e o resultado não tem sido ligado a essas mesmas ações que têm causado aumento dessas coisas. Então, não tenho dúvida de que esse crescimento da extrema-direita e esse crescimento de uma saída autoritária e extremamente liberal para o país aponta para o acirramento da desigualdade que a gente tem passado nos últimos anos. Falando em acirramento da desigualdade, um ponto muito crítico, né? Depois da pandemia que se desvelou aí foi o fechamento das universidades públicas, que foram lá uma das primeiras a cerrarem as portas em março de 2020, só abriram a FMT, inclusive, agora em abril, né? Foram mais de dois anos. Isso tem se mostrado como um forte quesito para aumentar a desigualdade social, inclusive impactando nos salários, né? Porque a educação diminui aí a qualificação dos profissionais, principalmente os de medicina, que passaram dois anos sem a experiência clínica e tudo mais. De que forma a universidade está fazendo para resgatar isso, em especial a FMT, que ficou tanto tempo com as portas cerradas? Então, foi bastante prejudicial o fechamento. Nós nunca nos posicionamos favorável a essa forma de ensino remota. Nos colocamos favoráveis por conta da excepcionalidade da questão. A gente acredita que a quantidade de pessoas circulando, ela com certeza teria agravado ainda mais a catástrofe social que a gente viveu nos últimos anos, mas ela foi extremamente danosa. Já há estudos que dizem que o lockdown foi algo que não favoreceu a diminuição de contágio, né? Mas isso é uma outra questão. Então, a gente entende que a falta da sala de aula, a falta da presencialidade, em alguns casos, ela não pode ser sequer remediada e mesmo naqueles que não é, não é a mesma coisa do funcionamento normal da universidade. A gente está retornando, tomando todas as medidas possíveis e necessárias para a recuperação disso, mas é muito importante desmistificar a ideia de que a universidade e principalmente os seus servidores passaram dois anos em casa sem trabalhar. Fala dos alunos, né? Os alunos, a gente passou, a gente voltou muito brevemente a ter aulas online, atividades online de pesquisa, extensão e ensino, muito mais dificultosas e muito mais desgastantes do que a atividade presencial. Então, ao longo desses dois anos, se continuou trabalhando, se ficou, inclusive, cobrindo gastos trabalhistas em casa, como aconteceu com a maior parte da população e se reafirmou a necessidade, não só da universidade pública e gratuita, mas também presencial, né? Com muitas das ações são insubstituíveis e a gente está, à medida do possível, correndo atrás desse prejuízo. Professor, antes da gente encerrar, tem uma cobrança para se investir mais na educação de base, né? Na educação pública de base, mas aí fica difícil, né? Porque quando a gente vê o que aconteceu recentemente no Ministério da Educação, né? Pastores decidindo para onde ir o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, aí como é que se investe na educação pública com um quadro como esse, né? Com os pastores que envergonharam os evangélicos, né? Com toda certeza, é isso, né? Você diariamente tem que lidar com o absurdo que é as calamidades de corrupção, de denúncias que acontecem, como aconteceu no MEC, como aconteceu lá na compra de medicamentos para os militares, enfim, diariamente a gente está lidando com isso. Historicamente no Brasil, né? Sim, você tem que lidar com isso. Com praticamente todos os governos. E a conta cai em cima do investimento público e a educação que é extremamente necessário, né? E que pode ser feito, né? Tem formas de se fazer, tem formas de se pensar o gasto público com saúde, educação, com habitação, primeiro, correndo atrás desses absurdos que acontecem, que não poderiam e não deveriam acontecer. Se o centrão deixar, né? Exatamente, não deveriam acontecer. E segundo, buscando taxar quem realmente deve e não é taxado nesse país, que com certeza não são os pais e mães que querem, sonham com universidade pública para os seus filhos. Professor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço.